Tá sonhando em andar por aí com um polo zero quilômetro e ainda ganhar mais 20 mil reais? Com o Hiper Sorte você pode ganhar esse prêmio sensacional no próximo domingo! Você pode ganhar 8 mil reais no primeiro prêmio, 10 mil no segundo prêmio e terceiro prêmio! E um polo mais 20 mil reais no quarto prêmio! E no giro da sorte, são mais 30 sorteios de mil reais! Compre o Hiper Sorte e ajude a Pai Brasil cedendo seu direito de resgate! Realização, capemiza capitalização!